Saudações, guerreiros! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e nessa vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o assunto do EAR, que é o preparatório que nós estamos dando aqui no nosso canal. Também vim te convidar a conhecer o nosso parceiro, concursosmilitares.com.br para que você tenha informações de concursos militares em todo o Brasil. Também não esqueça de dar aquele like e se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito. Tá preparado, guerreiro? Então vem comigo! Quatro números estão dispostos de forma tal que constitui uma PG finita. PG finita, ou seja, tem fim. Porque tem a fórmula da soma da PG infinita e a fórmula da PG finita. O terceiro termo é igual a 50. A razão é igual a 5. Desta maneira o produto de A1 com A4 vale. Então a gente tem aqui o nosso A1, o nosso A2, o nosso A3, e ele quer saber também o A4, no caso a multiplicação entre os dois. O A1 a gente não sabe, o A2 também não, o A3 é 50, o A4 a gente quer saber. Sabendo que a fórmula geral da PG, a fórmula do termo geral da PG é A1 igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então você vai ter o seu A3 igual a A1 vezes o Q, que é 5, 3 menos 1. Então A3 é igual a A1 vezes 5 ao quadrado. Logo, o nosso A3 é 50, então 50 é igual ao nosso A1 vezes 25. Então 25A1 é igual a 50. A1 é igual a 50 dividido por 25, porque o 25 está multiplicando, passa dividido. Então o A1 vale 2. A4 é 2 vezes 5 ao cubo. A4 é 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então fica 2 vezes 125. Então o A4 é 2 vezes 125, 250. Como ele quer saber o produto de A1 com A4, a gente faz 2 vezes 250, que é igual a 500. Então alternativa C. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui em cima o link para que você possa estar acessando o curso completo do EAR, que estou trabalhando no meu canal. Também não esqueça daquele like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E convidar seus amigos para participar. Valeu! E aí, gostou? Curta nosso vídeo. Não esqueça de adicionar nos seus favoritos. Inscreva-se em nosso canal. Acesse a nossa página principal. Conheça nossos parceiros. E a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim. Duvidas. Arroba. ProfessorChagoMachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo. Tchau. 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 Tchau.